Se você tá buscando montar um inventário de skins de CS até 5 mil reais, esse vídeo é pra você. Dá pra fazer combinação muito insana aqui de faca, luva e skins com 5K. E eu já fiz inventário de mil, já dobrei e fiz inventário de 2 mil. Agora vamos levantar um pouco essa régua, vamos montar um inventário com os principais itens, faca e luva, por até 5 mil reais, galera. Não vai dar pra ter tudo nesse inventário, penso eu que a partir de 5 mil você já consegue ter basicamente uma skin insana pra cada uma das suas armas. Mas eu não quis fazer o inventário com todos os itens, senão a gente ia ficar aqui 30 minutos. Então é um inventário baseado nas skins que a gente mais usa do loadout. E é mais ou menos o que eu sempre falo, pra gente focar primeiro aí em faca, depois na luva, AK, ter aí uma boa M4A1, uma boa WP, pistolas iniciais e uma Digo. Eu também uso muito Mac 10, MP9 e P250, então eu acho que a partir de 10 mil eu vou começar a incluir também essas skins aqui. Mas às vezes se eu tivesse colocado essas 3 pistols eu ia ter que tirar uma ou outra skin que eu gostava muito aqui dessa lista. Então sem mais enrolação, vamos que vamos pro inventário de 5 mil reais. E não, infelizmente não é esse aqui que a gente tá olhando, esse aqui custaria um pouco mais de 10 mil só o kit de faca e luva. Mas com essa luva e essa faca você consegue montar um kit insano aqui que ainda vai permitir a gente ter várias skins belas, algumas delas até mesmo em Factor New. Então vamos aos detalhes aqui, mas esse basicamente seria o meu kit de faca e luva se eu fosse gastar até 5 mil no CS, porque a gente consegue daí ter ainda uma grana pra gastar em skins. Não seria o meu combo de faca e luva por 5K, daí eu provavelmente colocaria outra luva um pouquinho melhor, se fosse pra gastar 5 mil nas duas. Mas no caso tá dando 2.974 da Baioneta Doppler, que pra ficar perfeita nesse combo tem que ser a phase 4, que é a fake safira, é a phase que mais tem azul. E ó, por 3 mil é a melhor faca que você vai comprar na minha opinião. E essa luva em fio de testa vai sair 756 no buff, então você tá montando um kit aí de aproximadamente 3.700 reais, pra gente ter daí 1.300 pra gastar em alguns rifles e pistolas, tá? Essa luva aqui em fio de testa a gente tenta pegar com o menor float possível, mesmo que você dar um pouquinho de overplay, mas é uma luva boa. Eu acho que entre as motogloves, tá legal essa daqui, combina muito com skins azuis. Então baseado nisso, e eu particularmente faria um inventário azul com 5K, eu acho que com menos de 5K não dá pra fazer um inventário azul tão insano. Ok, se já tem um kit insano com uma baioneta, que parece safira, uma luva boa para skins azuis, eu pegaria o Macavulcan, porque eu gosto muito da Vulcan. Eu acho que é uma das minhas AKs favoritas. Não dá pra pegar num float muito bom, isso é óbvio, mas depois se você acrescentar aí uns 350 reais, você já consegue passar pra um float mais baixo, em vez de ter que pegar aqui a bem desgastada, né, que é a Wellworn. Ela foi aqui a skin de arma mais cara que eu botei, e não dá pra passar disso, senão a gente vai sustentar o orçamento, e já tá muito bom essa AK. Mas depois você pode pegar uma fio de testa de All Minimalware, por exemplo. Você não precisa economizar tanto se você vai gastar 5K, e eu pegaria essa Glock, que eu acho que combina muito tanto com a Vulcan, quanto com a luva. E é a minha Glock favorita do game, você não precisa gastar muito, mano. 50 reais você pega essa Glock, Infector New, que pra mim é a Glock até 50 reais, mais top do CS2, sem discussão. Então anota aí, essa seria a minha escolha. Essa daqui é uma das M4-1s que eu mais comecei a gostar recentemente no CS2, a Decimator. E eu colocaria ela nesse inventário aqui de 5K, Infector New, com o brilho no máximo, porque ela não desgasta de acordo com o float alto. Ela vai ficando mais escura, né, Infector New fica bem brilhante. Então ela seria, por 146 reais, Infector New, minha escolha pra M4-1s, que eu acho que você tá muito bem servido. O azul da M4 combina muito com o azul da luva. E ó, a transição pra faquinha fica chique. De USP, aqui eu vou usar um pouco, Print Stream. Eu acho que essa é a melhor USP do CS, tá? Não dá pra pegar Infector New, senão ia faltar um pouco de grana pras outras skins. Mas, mano, muito bonitinha essa USP no Round Pistol, do lado CT, você vai destruir todo mundo com ela. E bom, o foco do inventário, sem dúvidas, que é a faca, a luva. Então eu gostaria de uma AWP pra acompanhar. Eu pegaria uma AWP totalmente azul, como, por exemplo, a Sun Léo. Que é, basicamente, uma skin de AWP muito bonita, porém, acho que não tão desejada por todos da comunidade. Mas, pra esse kitzinho azul aqui, ela casou demais, tá ligado? De verdade, não ia ter outras AWPs nessa faixa de preço que ia combinar tanto com essa luva e com essa faca. Então, por 108 reais Infector New, minha escolha seria a AWP Sun Léo. E pros rounds forçados, eu traria uma Jiggle Printstream aqui, forte nesse inventário. Combinando com a USPzinha. Não coloquei a M4, porque eu queria um M4 que tivesse azul. E também, a M4 Printstream, ela é muito mais cara que a Decimator. Não ia dar aqui no orçamento de 5 mil. A gente gastou, na realidade, 4.860. Então, você teria ainda 140 reais. Pra montar aqui, de acordo com o seu interesse, as outras skins, né, do lado CT, do lado TR, das armas que eu não escolhi. Mas eu acho que essas skins escolhidas aí, por 4.860 reais todas, tá muito bom o inventário. No futuro, eu trocaria apenas a luva e conseguiria aí as skins que não são Infector New em FN, obviamente. Depois eu iria, provavelmente, de dar um upgrade na luva, dar um upgrade nessa AWPzinha e nessa M4. E, obviamente, que pegar uma VUCA Infector New depois, se eu pudesse, né? Mas isso daí ficaria um pouco mais caro, então, pro final. Na próxima vez, a gente vai voltar pra montar um inventário de 10 mil. Então, aqui, a gente teve que economizar um pouquinho em um canto, em outro, pra conseguir trazer uma faca muito boa. Com 10 mil, você não precisa economizar em lugar nenhum. E também tem aí, já no canal, inventário de 1K e 2K. Então, fica a dica da playlist. A gente se vê em breve, tamo junto, falou!